E a Assembleia Legislativa encerrou a votação aprovando oito das nove medidas apreciadas desde terça-feira. Elas integram o pacote de alterações no funcionalismo público apresentado pelo governo gaúcho. A única proposta que o Executivo resolveu tirar de análise foi a que prevê novas alíquotas previdenciárias para militares e bombeiros. Mas a pauta mais polêmica foi a referente às mudanças no magistério aprovada ontem. Por 32 votos a 19, os deputados estaduais aprovaram a mudança no plano de carreira dos professores. A partir de agora, o pagamento da categoria será por subsídio concedido pelo governo. Os salários serão estabelecidos por uma nova tabela e devem ir de R$ 2.886 até R$ 5.050. No projeto original, as gratificações por tempo de serviço teriam descontos quando o salário fosse reajustado. Mas em negociação foi acordado o congelamento das vantagens para que o professor não acabasse pagando pelo próprio aumento do salário. Todos os professores contratados e diversos professores de carreira que estão no início de carreira e que ganhariam os R$ 2.886 vão passar a ganhar R$ 3.030. E mais uma vez, com a bonofamília aumentada, com vale-refeição, com menos desconto, então vai ter dinheiro no bolso para os professores. Então eles vão poder identificar nos seus contra-cheques, nos próximos meses, assim que entrar em vigor a lei, o impacto positivo das medidas que nós aprovamos. Em nota, o CEPER Sindicato afirmou que articulou com os deputados uma redução de danos para evitar o congelamento dos salários da categoria e garantir aumentos reais para 2021. Os salários vão ser reajustados em 12,84%, conforme o novo piso nacional do magistério. A proposta também aumenta o vale-refeição e propõe remunerações diferentes para professores com especialização, mestrado ou doutorado. Legenda Adriana Zanotto